A Light aqui 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 E aí, galera! Vamos lá, vamos lá. Guys, estamos aqui. Estamos aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está o meu papel de 1 litro de água. Ele está fazendo 1 litro de água. Isso! Vamos lá, vamos lá. . . . . . . o 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